Um hacker, quando ele opera contra um alvo Esse alvo está remoto Esse alvo não é a máquina dele E é natural que ele tenha que, nesse alvo, controlar processos Mandar dados, obter dados Naturalmente, mandar comandos como dados E executar na outra ponta Existe uma teoria chamada comunicação interprocessos No livro do Tânibor de Sermos Operacionais Modernos Se chama-se IPC Há várias técnicas Uma das técnicas se chama Socket Socket, então, é uma técnica de IPC Que eu consigo trabalhar, inclusive, com processos remotos E, então, é obrigatório o conhecimento profundo de sockets Também não é só nesse caso No mundo do hacktivismo, por exemplo Você pode fazer uma runa hipótica, um serviço fake Você pode interagir, fazer uma aplicação, um client Atrapalhar um alvo Que é um serviço na rede, por exemplo Um serviço web Então, conhecer de Socket é fundamental Por isso que esse capítulo eu estou me dedicando pra caramba Porque esse capítulo tem que ficar foda Bom, eu poderia utilizar uma aplicação Socket já existente Por exemplo, tem um tal do Netcat Mas vou explicar pra vocês uma coisa interessante Que vocês também precisam de saber Olha só Sempre que uma campanha fica bem conhecida no mundo hacker Eles tentam obter informações de como foi a campanha Toda aplicação hacker Todo malware, tudo Deixa uma pegadinha na rede Deixa pegadas na rede São informações Existem, inclusive, sites Que tem extrações de rede Extrações de dados em rede Que foram comprometidas pelo malware X Pelo malware Y Ou que estavam sendo atacados pelo grupo tal Pelo outro grupo Então, pega-se esses artefatos Que estão passando na rede Através de uma libpk Por exemplo E eles fazem um modelo Pra conseguir fazer uma ferramenta Que da próxima vez Vão pegar o oponente atacando Ou seja É muito importante também Que o hacker Ele tenha um conhecimento de Socket Pra construir suas próprias ferramentas E entre as campanhas Depois da purga Que seja projetado E reprogramado Parte Da aplicação Principalmente A parte que faz a comunicação Pra mudar a pegada na rede Entenderam? Socket é fundamental Socket é fundamental E nesse capítulo Eu vou falar sobre a teoria Vou mostrar a prática E tudo De tudinho De tudinho mesmo Sockets Eu vou mostrar em Python C++ E naturalmente Fazendo muita referência Ao mundo Linux Lembrando que minha especialidade São servidores Linux Nada de Facebook Nada de Whatsapp De namorado Linux Servidores Inclusive Nessa prática Então Nas práticas Todo conteúdo Será ministrado Em um ambiente controlado Eu vou colocar isso Porque A partir De alguns vídeos Daqui pra frente Eu vou fazer um Socket Com vocês E a gente vai transmitir Algumas coisas Criptografadas Binagre Entre outras coisas Beleza? Então todo o conteúdo É ministrado Em ambiente controlado O Youtube Não pode me cancelar Por eu estar com Um ambiente privado Meu Ambiente privado É meu Se chama privado Inclusive A prática De atividades Fora desse contexto Pelo aluno Se o aluno Fizer merda O problema é dele Não é meu Ok? E use tudo Com consciência Lembrando que Se eu falar mal Do Windows Aqui Foi apenas Brincadeira Ok? Marcas Fis educacionais Meu livro Está na descrição E você naturalmente Pode Pegar meu livro De graça E ler meu livro De graça Só não vai conseguir Baixar em PDF Porque ele é Em Google Docs Olá Eu sou não importa Bom, mas também Não importa Porque o que importa É que nós vamos colocar Tudo de tudinho Sobre Python Nesse capítulo Aqui no material Inclusive Não está bem Nessa página Porque Isso que está em vermelho Está sendo escrito Desculpa Será escrito No futuro Do que está amarelo É o que eu estou escrevendo Do que está em verde Já está escrito E acabou Então página A página Não é bem Olha só Página não é bem Uma referência Para você Mas Eu vou explicar Onde está Esse material Para vocês A parte teórica Está no capítulo De programação Para hackers O qual vou lhes ensinar A ser programadores Com teorias Hackers E um palpico lá Que é Sockets Bem claro Que é Sockets E já está aqui Muita coisa Escrita Já E exemplificada Beleza Tranquilo Inclusive Meus desenhos Altamente Aderentes Vamos lá Teoria de socket Toda a prática Sem teoria Tentativa e erro É por isso que tem Tanta gente errando Hackers Que não dominam Não faz Nada Não faz nada Remotamente Uma das formas Então de executar O IPC É pelo uso Do socket Tanto para comunicação De dois processos Em uma mesma máquina Quanto em máquinas Distintas Então a minha IPC No IPC Comunicação entre processos No Linux Funciona assim Eu posso mandar Um sinal E um sinal Então ele vai De um processo Para o outro Um sinal Por exemplo Um signal kill Um signal terminal Quem não sabe Que eu estou falando Meu livro de Linux Está aí também E é de graça Beleza Capítulo de processos Também Eu tenho A opção De usar um pipe O pipe É um descritor É um descritor Onde eu consigo Escrever Nesse descritor E esse descritor Na verdade É o O descritor Do outro processo Então eu faço Com que um processo Escreva No descritor Do outro Beleza Pipe É outra forma De comunicação Entre processos Eu posso criar Um arquivo Genérico Escrever alguma coisa Ou um serviço Acabei falando de serviço Primeiro vou no arquivo Um arquivo genérico Escrever uma baguiada lá E o outro processo Vai ler aquele arquivo E naturalmente É uma comunicação Entre processos Eu tenho também A possibilidade De troca de dados Em serviços Que é a questão Do socket Inclusive em sistemas Operacionais No livro do Tânio Bolsão dos Operacionais Modernos Logo na introdução Ele fala Olha Os primeiros sistemas Operacionais Eles eram uma bola Monolítica Onde não tinha Hierarquia de funções Depois criou-se a ideia De camadas De cascas Como se fossem Cascas de cebola E onde as funções De um sistema Operacional Iam organizado Nessas cascas E também Depois foi adicionado A esses sistemas Operacionais A ideia De serviços Comunicação Como serviços Só que Por que isso foi feito Eu vou explicar Para vocês Se você pegar A teoria de casca De cebola Existe Quando um processo Na camada mais alta Vai se comunicar Com um processo Na camada mais baixa Em casca De cebola Chamando função Há uma troca Há uma troca Naturalmente De memória Naturalmente Você tem área reservada Do sistema E do usuário Há uma troca ali De dados Entre duas Regiões Da memória A do sistema E a do usuário Chamamos isso De chamada Updown E isso É muito traumático Para o sistema operacional Se todo o sistema operacional Tudo fosse assim Seria Bem traumático Então há a possibilidade De você implementar Serviços Em camadas inferiores E deixar disponível Para que na camada superior Se faça chamada Se faça chamada Esse serviço Mas não como uma chamada De uma função Mas há um serviço Pegar a jogada Por isso que O sistema operacional Encasca Mantém-se E apenas Vários serviços Do sistema São colocados São colocados Como serviços Não todos E Ou seja Socket é muito importante Até na comunicação Dos próprios Processos Da própria máquina Com ela mesma E é natural Que nós vamos usar Isso aqui A rodo No mundo Linux Principalmente No mundo Do hacktivismo Porque estamos Com máquinas Distantes E aí é praticamente Obrigatório Socket Nenhuma das outras opções Daria Para se fazer Esse tipo de comunicação Quando um sistema operacional Trabalha com Socket Esse possui uma arquitetura Orientada a serviços Né Bom Nesse modelo De comunicação Existe então Alguém que vai Pedir alguma coisa E alguém que vai Responder alguma coisa Então nesse modelo De comunicação Onde há esse serviço E alguém solicitando Esse serviço É clássico Dos programadores Trabalhar com um modelo Chamado modelo Hierárquico De comunicação Tá No modelo Hierárquico De comunicação Cliente Sempre será Cliente Servidor Sempre será Servidor Beleza Nunca há A troca De função Beleza Cliente É sempre Quem se conecta E servidor É quem Presta o serviço Por isso que é servidor Presta o serviço Beleza Isso é importante Mas também existem Outros modelos Né Como modelo Não hierárquico De comunicação Onde não há Né Essa hierarquia Tá Ora Uma aplicação Ela é cliente Ora uma aplicação Ela é servidora Beleza Todo mundo Todo mundo conhece Os P2P De arquivos P2P De arquivos É um exemplo De não hierárquico Esse vídeo Que você está assistindo Nesse site É um modelo Então de Hierárquico O que? Seu browser Pediu a página Seu browser Pediu o vídeo O servidor Está lhe entregando A página Está lhe entregando O vídeo Tá Modelo hierárquico Mas também Há bancos de dados Num modelo Não hierárquico Por incrível que pareça Tá Inclusive Se defende Uma nova internet Não hierárquica E aí Governos Estariam fudidos Tá Num modelo Não hierárquico Seria muito mais difícil Tá A descentralização Seria muito mais Pulverizada Vamos colocar assim E seria muito difícil Tanto que É praticamente impossível Para a torrente Eu tenho um vídeo Que eu explico Como é que as empresas Ficam Pegam você E descobrem Que você está fazendo torrente Pegando torrente Tá Está baixando um filme Tá Aí no meu canal Cara Tá Não pague multa Acho que é assim Não pague multa Alguma coisa Torrente Filmes Tá Legal Eu posso também ter Um Já imaginou Uma botnet Um malware Botnet Em P2P Tem Cara Inclusive O FBI Nos últimos dias Mandou prender Quem programou Vai ser um vídeo Que eu vou lançar Logo depois Desseguir Então dá uma olhadinha Que se esse aqui Foi o último Que eu lancei Lógico Que eu não lancei O outro Mas se esse aqui Não é o último Então foi porque Eu já lancei Bom Com Sockets Sockets pode se transmitir Tudo De tudinho De tudinho Mesmo Ok Desde mensagem De texto Até arquivos Criptografados Sockets Sockets É o poder Real De comunicação Teve Teve uma campanha Hacker Que me chamou Muito Atenção Tá Os dados Foram tirados Da empresa Dentro de imagens Sério Então as informações Textuais Eles eram colocados Com esteganografia Dentro Da imagem E pra garantir Que alguém Não pegaria A esteganografia Criptografaram O texto Antes de colocar Na imagem E fizeram O upload Pra imagem Da imagem Então ficou Praticamente Indetectável O negócio Ficou Indetectável A saída de informação De dentro Da empresa E Cara Isso foi Fantástico Então só Precisamos Noção Do poder Disso Lembra Da pegada Digital Que eu falei Esses caras Tiveram Essa pegada Digital Olha que interessante Agora seria interessante Analisar todas as imagens Só que analisar todas as imagens Passa na rede Fudeu Com esteganografia Criptografado Fudeu Entenderam Qual aplicação Em software Pode se transmitir Local Na mesma máquina Conforme eu falei Até mesmo Entre computadores Distantes Né Sem nenhum problema Mas nós temos Tem alguns problemas Tá Nós temos nenhum problema Nós temos um problema Né Bom Uma coisa Parece que a galera Sempre bate a cabeça Cara Né Parece que a galera Sempre bate a cabeça Char 7 Vou explicar No passado Um byte Um byte Representava um carácter Pra um teclado Tem poucas teclas Como essa aqui Tá ótimo Mas Já não dá Propor Acentuação Porque eu precisaria De mais caracteres Do que 256 Possibilidades Que seria um byte 2 elevado a 8 Tá ok 256 E aí naturalmente Os caras começaram A trabalhar com 2 bytes Pô Agora 2 bytes É 2 elevado a 16 Isso não falha a memória Das 65.536 Possibilidades Ok Legal Agora dá pra colocar A acentuação Dá pra colocar esse teclado Todinho A acentuação Tudo bonitinho E aí tiveram uns caras Que bolaram Um outro esquema De guardar Um tipo de cultura Que não é só A questão Da quantidade De caracteres E aí começaram A tratar A massa de dados Específica Pra aquela cultura Ou seja Se eu escrevo Uma massa de dados Com uma sequência binária E aí eu mando isso Pra uma outra máquina Que tá em outra cultura Vai dar um problema De chassete Ou seja O que eu mandei A letra A Pode não ser A Lá no No terminal Da outra máquina Puta merda Então Sempre que você For brincar de socket A primeira coisa Que você tem que pensar É Que chassete Eu vou usar Tá Eu vou falar Que é algo pra vocês Que eu costumo fazer Como observação Tá Então vamos falar Um pouco sobre o chassete Então chassete Ou character set É um algoritmo Do qual o sistema Profissional Vai traduzir Uma sequência De bits Em caracteres E aí pra cada cultura Parece que os caras Me criaram Um chassete Diferente Por exemplo Na América Latina O chassete Mais utilizado No Windows 7 Windows 10 É o ISO 8059-1 Beleza Se você For procurar Lá no Pessoal asiático O TF16 Se você Pesquisar os americanos O TF8 E o ASC antigo Pelo amor de Deus Não se usa mais Tá ok Dá uma Cagalha A acentuação Todinha Putz Legal Mas é possível Eu em uma máquina Que usa o ISO 8859-1 Escrever Em o TF8 Sim Então Já vou ter De falar Vamos pegar O texto Do cara Em ISO 8859-1 Converter Em o TF8 E acabou A história Pegaram a jogada Transmite Então sempre que você Transmitir Escolha um chassete Eu vou eleger O chassete O TF8 O que é o mais Aderente As máquinas Os sistemas Operacionais Eu sempre bato Na tecla Com meus alunos Pra não Não instalar Em outro idioma Que não seja o inglês O que começa A dar merda De chassete O Linux Ele foi todo Testado E o TF8 Por que você vai Ficar trabalhando Com outro chassete Entenderam? Ah, mas eu posso No meu computador Que está no Brasil Trabalhar com o TF8 É o que eu estou Fazendo aqui agora Estou trabalhando Com o TF8 Só trabalho com o TF8 Tá? Então fica aí a dica Do caramba Tá? Linux Sim o TF8 Comunicação o TF8 Quase tudo E o TF8 Tá? Vamos lá Olha um texto interessante A IED é 10 A IED é foda A IED está no Odyssey Porque o YouTube Tá me fudendo Tá? Tá me fudendo O YouTube Lembre-se Um dia eu vou Me vingar em vocês Aí eu pego Aquela string E dou um encode Como o TF8 Quando eu dou um encode Com o TF8 Aquele byte texto Em o TF8 É uma rede bytes Que representa Aquele texto A IED.com.br Mais no encode O TF8 Hum... Olha que legal Eu peguei um texto E transformei Em uma rede bytes Tá? No encode Que eu quero Legal Se agora Imagine que a linha 7, 8 Tá em outro computador 7, 8 E a 11 Tá em outro computador Tá? Tá em outro computador Lá Se o outro computador Fosse ISO 8859-1 Olha como é que Ficaria o texto Olha ali embaixo A imagem de baixo Tá entendendo? Então se você Quer garantir Que o byte texto Em o TF8 Ponto decode Faça o decode Correto Você tem que usar Pro encode O TF8 E pro decode O TF8 Também Vai tudo bater Não importa Se a máquina Tá em Em ISO Se tá em O TF16 Não importa Tá ok? Você trabalha Sempre com o TF8 Encode Decode Tá? Encode Eu pego um texto E transformo Em uma rede bytes Tá? Com encode TF8 O decode Eu pego Uma rede bytes E decodifico Ele pra uma string Mas eu tenho que informar Qual é o Qual é o chasset Que eu quero ali Se eu não informo O TF8 E nem o ISO O que ele vai usar? Ele vai usar O default do sistema Todo sistema Linux Tem as variáveis Nas variáveis Inclusive Muitos Linux Jogam na variável De ambiente O encode Padrão do sistema Que é aquele Que você Vai ver Lá na instalação Do Linux Pegou a jogada? Mas eu não quero Ficar dependendo disso Porque Se tá na mesma máquina Tudo vai dar certo Encode De decode Vai dar certo Sem informar O chasset Só que se eu tiver Máquinas distintas E as máquinas Tiverem culturas Diferentes Fudeu Então fica aí A dica De como realmente Trabalhar com a massa De dados Cara Você não Transmite Caracteres Texto Você transmite Binário É outra recomendação No Python No Python 99% Do mundo Dos exercícios Exemplos Que eles vão te dar É transmissão De texto Aí você quer transmitir Uma imagem Fudeu Dá pra transmitir Em base 64 Mas no Python Você tem o poder De transmitir Em binário Por que você vai Pegar uma imagem Jogar pra base 64 Pra transformar Transportar como string Pra depois De base 64 Voltar pra binário De outra ponta Transmite em binário Logo Entenderam? Você não tem que Passar por isso Em code De code Inclusive Base 64 Não é uma criptografia Tá? Uma dica boa Quando você É desenvolvedor Tanto do cliente Como do servidor É forçar sempre O mesmo em code Foda É quando você Não é O desenvolvedor Na outra ponta Exemplo Você só desenvolve O cliente O servidor Foi outra equipe Que fez Porra Será que o cara Colocou o capricho De que chassete lá? Tenta se comunicar E aí você vai ver Vindo do torto E aí você vai ter que Negociar com os caras Pô, pelo amor de Deus Coloca aí O TF8 Entendeu? Como default Entendeu? Ou pelo amor de Deus Me dá a possibilidade De eu mandar O chassete que eu quero E vocês utilizam O chassete que eu quero aí E me manda O chassete que eu pedi Que é, por exemplo O HTTP O protocolo HDTP Ele é Exatamente Assim Um dos campos Do header Você pode definir Qual é o encoding Tá? E aí ele utiliza O encoding Na outra ponta Legal? Eu gosto bastante Do Do header Do HTTP Eu acho Um dos headers Mais bacanas Que tem Base64 É um método Para codificar Dados de transferência Na internet E é muito Utilizado Base64 Quando Infelizmente Você não tem Como Impactar Conforme eu falei Aqui No outro lado Por exemplo Quer ver um Por exemplo Os envios De e-mail É tudo em texto Sério Envio de e-mail É tudo em texto É inferno É tudo texto Tá? Ah, mas eu quero mandar Uma música O MP3 O Wave Cara, vai ter que ir Como base64 Então você põe O Wave em base64 Você põe a imagem Em base64 Entendeu? Olha o problema Porque você não tem O controle de trabalhar Do outro lado Né? E Então você Trabalha sim Com base64 Tá? Eu não gosto Muito disso Mas Eu não tenho Como Ter o poder Do outro lado Mas só que Quando você está Programando Para hacktivismo Pô, você está Fazendo serve E o socket Então, pô Já vai transmitir Binário como binário Entendeu? Bom Outra coisa interessante São os caracteres Especiais Por exemplo O barra T É o tab Né? Da máquina de escrever Né? Inclusive Era uma tecla Bem difícil De apertar Tá? E é universal Todo sistema operacional Entende isso Só que tem alguns Sistemas operacionais Que compreendem A quebra de linha Como um Barra N Que é New Line Outros sistemas Operacionais Compreendem A quebra de linha Como Barra R Que é Retorno do carro Tá ok? Na máquina de escrever Funcionava assim Galera Você tinha que dar Um retorno No carro E quebrar Uma linha Tá ok? Então Barra R Barra N Beleza? Pô Máquina de escrever É cara Computação surgiu Depois disso A Olivetti Que me diga Né? A Olivetti Inclusive Quase entrou No ramo Computação Mas não acreditou Que o computador Daria certo Né? Nesse caso Então Eu sempre Costumo Trabalhar Com Barra R Barra N Por exemplo Você vai fazer Um cliente Socket Para conversar Com o Apache Server Você manda Barra R Barra N Cara Internet Comente Um service Barra R Barra N Que garante Que vai funcionar No Linux No Windows Vai funcionar E tudo Tem caso Que se você quiser Você pode remover O Barra R Depois Com o Replace Replace All Por exemplo Beleza? Se precisar No próximo vídeo Vou começar A demonstrar A questão De socket Server Que é Como que funciona O processo Servidor Nós vamos entender Por exemplo Como funciona O comportamento Do processo Lá no servidor Para entender Como é que realmente Funciona A comunicação Socket Né? Tem gente Que abre Um terminal O programa Cinco, seis Linhas Tá pronto Não Porra Vamos aprender Como é que funciona Isso Beleza? Até o nosso Próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau